Olá galera, tudo bem? Estamos aí hoje com um desafio bem grande, nós temos aqui um notebook, esse aqui é de uma marca nacional, é chamada Avel, e essa máquina aqui está com problema na carcaça, como vocês podem ver, totalmente destruída, eu vou mostrar para vocês aí no passo a passo, posteriormente, como é que nós vamos fazer aí esse reparo dessa carcaça, ok pessoal? Vocês vão poder acompanhar aí no nosso vídeo todo o processo que nós vamos fazer, do início ao fim desse reparo, ok? E aí aqueles que tiverem dúvidas, alguma coisa, quiserem me perguntar, basta aí fazer a sua pergunta, ah, mas não esquece, dá seu like aí no nosso vídeo, beleza galera? Então repara na carcaça, notebook Avel, ok? Esse daqui é um Avel, que é uma máquina até razoavelmente nova, ele é um A527, Avel, ok? Ele é um I7 com uma G-Force, beleza galera? Valeu, estamos juntos aí, obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto